Este é o vídeo do corte do podcast O Vilela, onde o Daniel Lopes fala sobre o bigodinho alemão querer a arca. Mas o Daniel Lopes é o maior propagador de fake news, cara. É isso daqui? A arca da aliança não foi roubada, é isso? Vou te contar onde a arca da aliança tá escondida. Vamo lá, vamo ver essa porra. Outros dizem que já tá lá em Jerusalém. Esse Daniel Lopes aqui é bolsonarista raiz, filho. Caraca, esse é puro fake news. Esse maluco é puro é fake news. Todo mundo sabe onde tá, Nhi? Impressionante, kkkk. É, todo mundo sabe onde tá. Não, detalhe que eu não sei nem o que que é. Que diabo é a arca da aliança, cara? Eu sei o que é a arca de Noé. O que é a arca da aliança? Vamo ver. É, onde tá é difícil saber, né? Agora, a pergunta é por que que esconderam? Por que que sumiu? Sumiu só porque roubaram? É. É a arca judaica? Tava o que, cheio de judeu? Eu acho que não roubaram, não. A arca da aliança, ela apare... Nunca viu indiana? Já, mas era muito pequeno, eu não lembro. Aparece no livro do Apocalipse. A árvore da vida aparece, a arca da aliança aparece. Por isso... Em que momento? Não lembro em qual capítulo que é, mas... Mas sobre o que? Falando o que? Falando ali na hora que mostra Jesus glorificado e tal, e fala ali, estava a arca da aliança. Você fala, então a arca da aliança não foi destruída. Não desapareceu, é. É, ela tá aí ainda e vai ser usada ainda. Porra, caralho. É duas mil anos atrás, cara. Ali tinha quatro coisas dentro dela. Tinha as tábuas da lei, que Moisés recebeu, que era um negócio meio alienígena também. Que aí Deus pegou e escreveu o negócio e entregou pra ele. Você fala, pô, Deus escreveu uma parada. É incrível isso, você imaginar isso. Deus pegar e escrever na pedra. Não foi Moisés. Ou escreveu... Será que Deus usou o plano amineutro pra escrever essa porra? Pode ser que tenha sido. Moisés ficou talhando, não. Então tem as tábuas da lei, tem o... A vara de arão que floresceu. Isso é interessantíssimo, né? Porque Deus escolheu o arão pra ser o líder espiritual. Da família de arão saíram todos os sacerdotes, né? Os kohanim hebraicos. E aí os outros caras falaram, mas por que você que é o sacerdote, não sou eu? É. Aí Deus falou, ó, pega todo mundo aí uma vara e a vara que florescer é quem eu escolhi. Aí o cara pegou um pedaço de madeira, surgiram ali umas folhas ali, falou, é ele. Fez um milagre e falou, é ele que eu quero. Foi eu que escolhi, não foi ele que se autodeclarou. Então tem a vara de arão que floresceu. Maná. Tinha, né? E aí tinha um pote de ouro com maná dentro. Por isso que eu falo que são quatro coisas, né? Não, pote de ouro e o maná. O pote e o maná dentro, entendeu? Maná é o quê? É... Poder? A banda. Corazão respirador. Não morre nem querendo amor. A arca da aliança tem uma teoria mirabolante aí de por que ela foi escondida. Porque a arca da aliança é uma arma de destruição em massa, entendeu? E ela teria um poder de destruição em massa? Dependendo da interpretação na Bíblia, porque os números são letras, 53 mil pessoas morreram. Então a arca, ela tinha um negócio ali que podia ser potencializado como uma arma. O cara que tentou segurar a arca quando ela caiu, morreu, quando encostou na arca. Dizem que essas pessoas que morreram, que elas não morreram imediatamente, elas ficaram... O cabelo caiu, o cara foi ficando fraco. Como se fizesse uma radiação. Uma radiação. Porque a arca, na verdade, ela abriu uma fenda no espaço-tempo também, né? Como se fosse um portal. Qual que é a imagem, por favor, para o pessoal entender? Vamos ver essa arca como é que é. A arca é chamada de Acendo da Misericórdia. Seria uma... Segundo a descrição na Bíblia, os caras fizeram uma... Como seria isso? Não. Alguns caras acham que ela seria uma estrutura que daria para sentar em cima. Mas é um pensamento interessante. Por que que Hitler queria a arca? E ele queria? Pô, demais, pô. Isso é... Aí é documentado. É documentado? O livro chama As Relíquias Sagradas de Hitler. O autor é Richard Kirkpatrick. Ele tava nessa neura de ir atrás? Tava. Primeira coisa que ele fez quando ele... Cali-se também ou não? Também. Tudo. Pô, é por isso a Indiana Jones... Será que Hitler viu Indiana Jones? Caramba, os caras pegaram uma coisa da história aí... E viajaram. Tinha um cara... Tinha um Indiana Jones real. Tem uns dois aí. Tem um que é um alemão e tem um que é um americano. Porque o cara tinha o bonezinho e ele corria atrás das... Das... Das relíquias. Das apifatos. É. Tem o Indiana Jones meio da vida real também. Hitler, ele tinha uma obsessão por essas relíquias. Porque ele acreditava que se ele tivesse de posse dessas relíquias, ele seria invencível. Isso é o que os historiadores geralmente dizem. Quando ele foi lá no museu da Áustria, a primeira coisa que ele fez foi pegar a lança de Longino, que é a lança que teria perfurado Jesus. Entendeu? Porque aquilo ali pra ele, que tinha um conhecimento místico também, tem a sociedade Tully, tem a ideia do Vril. O Vril é um poder sobrenatural que eles estavam buscando pra ele reinar sobrenaturalmente, sobre o mundo. Até o negócio do desenho que ele fez da suasca tem um pouco isso. Tem. Porque a suasca originalmente é um símbolo ariano-indiano. Porque eu não sei se a galera tem esse discernimento, Irã significa o país dos arianos, né? A cultura ariana, ela é da região ali, é persa, índia e é... É, pois é, ariano não é branquial alemão, né? É iraniana. Só que a suaca, ela não é tombada, ela só acha que indiana ela é em pé. Ele rodou ela pra esquerda como se dissesse o seguinte, eu tô usando força espiritual, mas do lado do mal. Tá rodando pro lado invertido, ele inverteu. Aí entra aquele negócio que eu te falei, da cruz invertida, de você falar as coisas ao contrário, de Deus falar uma coisa e fazer o inverso daquilo. Deus fala, não beba sangue porque isso é abominação. O cara fala, não, vou virar vampiro, entendeu? Eles querem fazer sempre o contrário. Então, o historiador vai dizer que Hitler, ele tinha uma crença mística, que se ele tivesse esses objetos, ele seria invencível. E aí o terceiro rastro seria, ia durar um milênio, tá? A arca da aliança, então, eu acho que se cai na mão errada e o cara sabe operar essa máquina, o cara domina o mundo mesmo. Isso que eu tenho medo. Isso que eu tenho medo. Essa arca cair nas mãos erradas e o cara dominar o mundo. Mais uma parada pra botar na minha lista aí, hein, galera? É construir pirâmide, destruir a lua e encontrar a arca. Vai ser minhas três promessas de campanha. O Lula vai roubar a arca. Então, aí o que Deus faz, na minha opinião? Ele esconde ela porque ela na mão errada, meu amigo. Ia dar um B.O. violento. Aí tem um cara chamado... Pois isso, cara. Tipo assim, eu entendo a fé das pessoas, mas eles acreditam em umas paradas assim que não... Não, aí Deus, porra, Deus pegou e escondeu mesmo, porque Hitler tava vindo aí. Tem documentário... Não, eu acredito que possa ter existido uma arca, que era alguma parada lá dos judeus entre eles, mas caralho, falar que a porra tem o poder de radioativo, de destruir o mundo, de alienígena... Vocês acreditam que os alienígenas vieram aqui na Terra? O que que explica aqueles desenhos que tinham antigamente no Egito, Machu Picchu, Ratanaba... Eles não sabiam escrever e decidiam desenhar a gente com capacete de astronauta? Chris Thomas, que é um inglês doidaço, que ele trouxe uma teoria que é boa pra um filme, então tem o asterisco de conteúdo altamente especulativo, que ele diz que um grupo de alienígenas veio pro planeta Terra e... Já acreditei. Já é melhor. Chegou aqui mais ou menos na época lá de 1776. Aí, na Idade Média. Idade Média, né? Porque em 1776, porque no dia 1º de maio de 1776 foi quando Adam Weishaupt criou os Illuminati, a Ordem dos Illuminados da Bavária, né? Que era tipo uma super maçonaria pra dominar o mundo e criar uma ordem mundial nova. Ele não conseguiu fazer porque caiu um raio no emissário dele lá quando tava levando o plano, aí todo mundo ficou sabendo do plano e prenderam todo mundo. Só que uma... Qual a probabilidade de cair um raio em cima do cara que criou os Illuminati, cara? Só se for um raio, porra, divino. Só se for Zeus, né? Melhor que Lords of the Fallen a história. Caralho, maluco. Que isso, cara? Daqui a pouco ele vai falar do E.T. Bilu. Chegou o E.T. Bilu falando hebraico. Uma dessas, desse pessoal, se refugiou na França e na França eles criaram a Liga dos Homens Justos e com a Liga dos Homens Justos eles criaram, conseguiram fazer depois a Revolução Francesa. Não é por acaso que você vê os Illuminados e o Iluminismo. Tem um vínculo aí. E a prop... Porra, tá vendo? Illuminados e Iluminismo. Porra. A proposta do Iluminismo, pelo menos na Revolução Francesa de 1789, era a mesma. Derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar um novo regime. Uma nova ordem, né? Então, o Chris Thomas, ele vai dizer que esses alienígenas, que a gente pode interpretar como um anjo caído, eles chegaram no planeta Terra, porque eles foram libertos lá de onde eles estavam presos. E eles chegaram aqui e pensaram, como é que a gente poderia convencer a humanidade como nós que criamos eles e nós somos deuses deles? Aí entra aquela teoria dos antigos astronautas, né? Dos Anunnaki, dos Akaraya City, né? Do Eric von Däniken, lá do... Eram os deuses astronautas. Que, inclusive, do filme Prometeu, né? O Alien, que os alienígenas... Pô, mas o cara já falou que esse livro é ficção pura. Eles que nos criaram e aí depois voltaram pra continuar esse... Engenheiros, né? É, esses engenheiros, engenharia genética. Então, segundo o Chris Thomas, isso eu tô reforçando que é uma teoria... Chris Talkens. Mas vai falar sobre a Arca? Esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte. Se a gente alterar o... DNA. A gente consegue convencer que fomos nós que criamos. Aí eles teriam adulterados, adulterados arqueológicos. Ah, ah. Mendo lá aquelas tábuas lá de Marduk, não sei o que. Tábuas da Esmeralda. Porque ali diz que eles vieram aqui, pegaram os macacos e mudaram geneticamente, criaram os seres humanos pra usar como escravo. Sim. Pra trabalhar pra eles, né? Porra, mas por que ele já usou um macaco, cara? Eles eram burros? Lá na Índia, na Bahia, negoza o macaco pra roubar, porra. Não usa. Só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos, mas eles não poderiam mudar os chamados registros acáspicos. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Registro acáspico seria tudo que aconteceu tá registrado no mundo espiritual, num banco de dados, como se fosse numa cloud, numa nuvem, né? E pra eles terem um domínio pleno pra convencer a humanidade e ninguém descobrir que isso é uma mentira, que foram eles que criaram a humanidade e não Deus, eles teriam que além de alterar o registro arqueológico, alterar o registro acáspico. Mas a única coisa que permite alterar o registro acáspico é a Arca da Aliança. Por isso que negociamos bolsonarista de terraplanista, cara. Olha o sorrisinho dele ainda. Não consegue alterar, filho. Sabe onde tá? Tá em Ratanaba com o E.T. Bilu falando hebraico. E.T. Bilu do hebraico. Que doideira. Entendeu? Aí Deus sumiu com a Arca pros caras não conseguirem alterar o registro acáspico. É muita maluquice, mas eu tô jogando a ideia de que a Arca, ela é um... Ela... Se o cara souber mexer naquilo, seria um conhecimento muito refinado. Mas essas teorias de conspiração são muito boas, né? Quem é que deve ter inventado essas porra, cara? Talvez fosse por isso que Hitler tava atrás da Arca. Que ele sabia mexer nela de um jeito que ele ia controlar a mente das pessoas todas. Lembra um pouco aquele filme do Denzel Washington lá, que ele era cego, né? Como é que é o nome daquele filme? Isso aí. Livro de Elie. O filme aí, pô. É o livro de Elie. O livro de Elie. O livro de Elie. Que o cara, quem tivesse a Bíblia, ia dominar tudo, né? Cara, esse filme é uma merda. Caralho. Todas as provas de naturalização da Arca. Aí, a Aline sabe. Quem diabos é essa Aline, cara? Vamos ver. Agora eu quero saber onde é que tá a porra da Arca, filho. Então é o seguinte. A Arca da Aliança é o objeto mais importante do mundo judaico-bíblico. Era a Arca que foi construída segundo as instruções de Deus. Dentro dela ficavam as tábuas da lei e também, provavelmente, a vara de arão e um pote de maná. E essa Arca ficava dentro do Templo de Jerusalém. O estranho é porque não tem imagens pros judeus. Mas nessa Arca tinham dois querubins. Tinha dois querubins. Por quê? Tem um significado? Posso dizer porque Deus mandou. Ah, tá. Literalmente, Deus adorou colocar dois querubins em cima. Mas a ideia não é adorar os querubins. O problema de imagens, normalmente... Como é que essas pessoas sabem que Deus... Cara, olha, meu Deus do céu. Deus deve olhar pra essas pessoas e falar assim, cara, não era nada disso, cara. Era só um negócio que eu botei lá pra zoar. Porra. ...que elas são um desvio pra adoração. Tem jeito. Mas talvez por... Vamos ver esse Primeiro e Corolla. Porra, Corolla. Não gostou do serviço, não, cara? Depois de 32 meses... Caraca, 712 Prime. Pô, não dá não. João, é Primeiro. Não vou desistir, cara. 712 Prime, sacanagem. O que eu tô fazendo aqui? Tá vendo a Arca da Esperança. O que eu tô fazendo aqui é 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 o que eu tô Obrigado.